Acelero e vai para a história, vai! Vamos colocar o nosso nome na história aqui do clube, porra! Pra quem sabe dar o título pra uma caca querida, vem Elvis, autorizado, Elvis! Um monte preto! É forte! Porra! Parabéns, merecemos, caralho! Oonde preta! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? É todo mundo junto hoje! Concentração! Concentração! Rapaziada! Hoje é o dia que merece ser vivido! Acelera e vai pra história! Vai! Vai! Vamos! Vai! Vai! Então se a gente chegou até aqui, a gente vai chegar lá de curso e ser campeão, porra! Porque a gente já logo tá lá pra chegar aqui! E, óbvio, vamos manter concentrados e sempre juntos! Juntos nós conquistamos tudo, rapaziada! Não se esqueça! Juntos, porra! Vamos! Juntos, porra! Rapaziada, o cara não pode vir aqui dentro de casa e fazer festa aqui, meu irmão! A casa é nossa, porra! A festa aqui hoje é nossa, caralho! A gente vai correr pra caralho lá dentro! Vamos dar vida! Todo mundo junto, velho! Um pelo outro! Vamos colocar nosso nome na história aqui do clube, porra! Vamos, velho! Vamos junto! Lembrando sempre, né, modelo de jogo nosso! Lembrando sempre de equilíbrio que nós tivemos! Olhem os números nossos dentro da temporada! Hoje a gente tem que saber que vencer é uma necessidade em função daquilo que nós produzimos! Lembrando sempre! Equilíbrio! Equilíbrio! Decisão é decisão! Tá? O presente é que vai dizer o nosso futuro! E o nosso futuro vai ser de um grupo vencedor! Que veio aqui de uma proposta! Tá? Lembram bem a qualidade de vocês, viu? Não esqueçam a qualidade de vocês! Ok? Falar o seguinte! Sabe o que eu vou bater na tecla que o Anderson falou? Sabe por que a gente não pode ter dúvida? Por causa disso aqui, ó! Isso aqui mostra sabe o que? União! Desde o primeiro dia que a gente trabalhou pra essa competição A gente queria isso aqui! E hoje eu, eu, eu! Não tem dúvida nenhuma aqui, ó! Sabe por que? Eu tenho certeza que a gente vai fazer o melhor jogo no alto do campeonato! E vamos sair daqui sabe como? O grande objetivo que a gente botou na cabeça! Campeão, caralho! Vamos lá! 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 Vamos lá, cara! Os caras não podem gostar do jogo! Não muda nada! É bem só dos caras Começam o maco!!! Começam em cima dos caras! Começam o macoor! Vamos lá! Vamos lá! Vou lá! 1, 2, 3, 4, 3! 1, 2, 3, 4! Tá ligado, tá ligado, bem vindo! Obrigado! A decisão... Na Série A2, no Campeonato Paulista, vai para os pênaltis! A Série A2, no Campeonato Paulista, vai para os pênaltis! A Série A2, no Campeonato Paulista, vai para os pênaltis! A Série A2, no Campeonato Paulista, vai para os pênaltis! A Série A2, no Campeonato Paulista, vai para os pênaltis! A Série A2, no Campeonato Paulista, vai para os pênaltis! O que é isso? O que é isso? Aplausos Vamos! Vamos! A quem pode? Vamos! 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 Esse é ponte, porra! Esse é ponte, porra! Esse é ponte! Vamos! Vem ponte! Vem campeão, caramba! Vamos! Aqui é forte, meu irmão! Boa! É campeão, pô! Vamos! Foi meu jogador também! Ah, é? Foi meu jogador! Foi meu jogador! É! Vamos puxar! Foi meu jogador! 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 É! 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 Com o dever cumprido! O acesso veio! O título veio! É! Agradecer muito a equipe, para o grupo, está de parabéns! Agora é comemorar! Comemorar o que nós merece! Até brinquei, falei, rapaz, eu tenho sorte nessas horas! Já não é a primeira vez que sobra para mim definir! E graças a Deus, eu concentrei bem ali! Vi o goleiro mexendo antes! É! Ano passado, eu bati 3 pênis na Série A e fiz os 3 gols aqui na zona para entrar! Mas na hora certa, no momento certo, o mais importante do campeonato entrou! É comemorar bastante! Sempre com a ajuda de todos, sempre com muito trabalho, e eu gosto de falar para vocês uma coisa, nós encaixamos no nosso espírito. E grupo quando tem um espírito bom, grupo quando tem uma unidade que não é aquela unidade falsa, o grupo é unido também, o grupo é unido na dificuldade, o grupo é unido na comemoração. Por isso que eu estou convocando vocês, nós temos que comemorar, nós não podemos abrir mão disso, está entendendo? Independente do que o grupo for oferecido, nós vamos fazer o nosso. Parabéns a todos, foi mais doído do que a gente imaginava, e a emoção nos levou a fazer o efeito nas decisões. Parabéns a todos, obrigado pela nação, e eu vou continuar enchendo o saco de vocês. O grupo precisava disso aqui, de pessoas que estão com vontade de vencer, a gente sabe que a gente se dedicou, a gente sabe que a gente lutou, a gente sabe que a gente abriu mão para conseguir isso aqui. Como o professor falou, acho que aqui ninguém queria, ah não, vamos fazer, não, não, a história de cada um. Hoje foi escrito, sabe, de um jeito, de um jeito que ninguém, sabe que é ninguém, ninguém pode apagar. Isso a gente conseguiu junto, isso aqui, tem alguns guerreiros que não poderiam estar aqui, mas como o Anderson falou, eu tenho certeza que iria estar dentro do campo. Devem estar comemorando mais que a gente, porque sentem isso. Então assim, só parabenizar o grupo, agradecer mesmo por fazer parte disso aqui. E outra, ganhar é bom, né gente? Então vamos acostumar, vamos acostumar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. X campeão, X campeão, X campeão! X campeão! X campeão! Boa!